Oh, graça é meu Oh, graça é A fonte de mim Vem Só o teu amor Vem, amigo Tu voz me chama Vem, vem Vem, vem Correré Por sempre Correré Hacia ti, Senhor Cuyo é meu ser Por sempre Correré Por sempre Correré Hacia ti, Senhor Cuyo é meu ser Correré Correré Só o teu amor Correré 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 Hacia ti, Senhor Cuyo é meu ser Correré 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 Por sempre Correré 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 Legenda Adriana Zanotto